Equipamentos, plataformas e funcionamento dos modelos de visita virtual. Os modelos de visita virtuais encontrados na pesquisa utilizaram duas principais tipologias. A fotoglometria tridimensional e a fotoglometria digital panorâmica. Cada uma dessas abordagens já apresenta características e funcionalidades distintas conforme o detalhado a seguir. Modelos tridimensionais, equipamentos e plataformas. Todos os modelos tridimensionais encontrados utilizados na plataforma Makeport, uma empresa especializada em soluções de digitalização 3D de ambientes internos. A maioria dos modelos empregam equipamento Makeport 3, modelos pela qual uma câmera específica para capturar fotoglometria aplicada avançada. Algumas instituições como Arquivo Nacional do Brasil também incluiu a Leica BRK360G1, um scanner laser em 3D. Os modelos hospedados e disponibilizados pela própria plataforma Makeport, integra nos sites das instituições. Funcionamento. Os modelos tridimensionales permitem a navegação livre do ambiente, possibilitando ao usuário explorar livremente os espaços, como corredores, salas e arquivos. E a experiência emissiva potencializa a compatibilidade dos óculos em realidade virtual, proporcionando uma sensação mais realista de presença do ambiente. Os modelos que capturam detalhadamente a funcionalidade, a escala e a disposição dos elementos, como mobiliários distantes, oferecendo uma reabilitação fiel do espaço físico. Recurso interativo com links e informações racionais que podem ser incorporados nos modelos para enriquecer a experiência do usuário. Modelos panorâmicos. Os equipamentos e plataformas, os modelos panorâmicos, geralmente utilizam câmeras 360 graus para capturar a imagem. Esses modelos são integrados diretamente aos websites das instituições, usando plataformas incorporadas aos próprios sistemas. Não há padronização da plataforma, sendo adotadas soluções específicas para cada instituição. Funcionamento. Os modelos panorâmicos oferecem uma visão 360 graus a partir de um ponto fixo do ambiente. Embora não permita a navegação livre dos modelos 3D, essa aborda a possibilidade de uma exploração completa do espaço, com a possibilidade de visualizar todas as direções. A integração direta aos sites e instituições facilita a disponibilização desses modelos para o público, sem a necessidade de plataformas externas. As mensagens e informações interativas podem ser incorporadas aos modelos panorâmicos, enriquecendo a experiência do usuário. Ambas as tipologias tridimensional e panorâmica apresentam vantagem e desvantagem que devem ser consideradas pelas instituições de acordo com os objetivos e recursos disponíveis na necessidade do público-alvo. A escolha da abordagem mais adequada dependerá dos fatores com como o nível de imersão seja na complexidade da infraestrutura ser representada dos requisitos técnicos e financeiros da instituição. Os motivos e circunstâncias para virtualizar e divulgar os ambientes internos das instituições de acervos documentais. Analisando as páginas dos sites e várias instituições de arquivos que observam-se que os motivos para compartilhar as instalações de acervos documentais variam significativamente. No caso, os arquivos da Saxonia da Alemanha foram baseados na Lei de Acessibilidade e outras instituições promoveram a acessibilidade como resposta da pandemia Covid-19. E algumas aproveitaram os efeitos comemorativos com o Arquivo Nacional que lançou o Tour Virtual 3G em sua sede celebra no seu 184 anos. A Senat teve proposto uma experiência imensível e realista para a extração do conjunto arquitetônico, tomado visando tornar acessível ao público o roteiro mais procurado da instituição. De forma semelhante, o arquivo da Salvatore e Ferragamo possibilitou o acervo online, permitindo uma viagem virtual através do tempo e espaço para explorar suas criações de desenho histórico e calçados na moda internacional. Já o de Porto Lisboa e Cecibra criaram uma visita virtual em seu arquivo para divulgar o acervo documental, que incluiu os documentos únicos desde o século XIX, permitindo conhecer uma revolução e atividade portuária frente à Ribeirinha. No Oswis, o arquivo estadual austéaco, realizou um escaneamento 3D em seus repósitos, possibilitando a expressão virtual das áreas normalmente fechada ao público, revelando documentos históricos. E, além de todas interessantes, o Arquivo Nacional do Brema, por sua vez, implementou o Tool Virtual 3D de várias instituições, incluindo a sala de leitura, oficinas e informações sobre os aspectos do trabalho arquivístico. Na França, os arquivos do departamento do Levoa criaram um Tool Virtual para apresentar o seu edifício e explicar a atividade da coleta, preservação e comunicação de arquivos, além de mostrar os seus esforços para a digitalização de publicação online. De forma análoga, o Arquivo Nacional do Chile desenvolveu um passeio virtual que permite explorar diferentes áreas do seu arquivo histórico e administrativo, incluindo as salas de leitura, depósitos, laboratórios e conservação. O Arquivo Estadual da Saxonia destacou pela implementação de recursos do seu website, Saxonia, 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 campuses britânicas A 아랫 , e por fim, criar, para proporcionar uma experiência envolvente indivícipro, de seus acervos, para retirar o público que podemos durante a semana da presença. Tá quase.